Quem gostou faz barulho aí É, já tá ficando chato, né? A injeção de sapo, pois é Prepara que eu tô me preparando E quando cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender Terceiro é se arrepender De que dó e me doer se eu quero ouvir Canta casarão Deixa Importante Vai deixando a gente pra outra hora Se quiser abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se toca o quê? Já vou embora É desse jeito Vem com você, L Ei, ei Você é minha banda, eu sou Cláudia Lemos Aqui é do Piauí pro mundo É, já tá ficando chato, né? A injeção de sapo, pois é Prepara que eu tô me preparando E quando cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender Segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se o que dói me doer se em você E aí? Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Se tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Eu estou no casarão pub Festa linda Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Que lindo Quando olha pra trás já foi embora É desse jeito Cheiro e derramando Que casal lindo é esse, meu Deus?